Voltei, meus amores! Agora a professora vai explicar a lição do caderno, tá bom? Vocês vão pegar agora o caderno de vocês, aquele da capa amarela, e vão achar lá essa folhinha aqui, ó, que tá escrita assim, conte os desenhos, tá vendo? Então nós vamos contar aqui todos os desenhos e ver quanto tem de cada um. Aqui, ó, vamos anotar o número que tem de peões, aqui de chapéus e aqui o número que tem de xícaras. Só que a gente tem que fazer uma conta, não é? Pra achar esse número. Então, ó, aqui, ó, a pro desenhou, mas é igual aqui, tá bom? A mesma quantidade. E aqui são os peões, ó, aqui tem quanto? Um, dois, três, quatro, mais um, dois, mais um, dois. Então, quatro, mais dois, mais dois, vai dar quanto? Então, pra começar a gente vai contar todos juntos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui tem oito peões, vamos anotar aí, ó, oito. Agora, aqui do lado são os chapéus. Ó, aqui tem, ó, dois chapéus, mais dois chapéus, mais dois chapéus. Pra eu saber quanto é dois, mais dois, mais dois, eu vou contar tudo junto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou anotar aqui o número seis, certo? Agora, nós vamos para as xícaras. E aqui, ó, tem, ó, uma, duas, três, mais uma xícara, mais uma, duas, três. Então, três mais um, mais três é quanto? Vamos contar tudo junto pra saber, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, deu sete, tem sete xícaras aí no total, tá bom? E aí, ó, vocês sabem que a xícara tá tudo branca, né? Xícara branca, xícara branca, xícara branco, pião branco não dá, tem que tá colorido, bem bonito. Então, vocês capritem aí na pintura, tá bom? Pintem bem bonito, tá? E aí, depois que você fizer essa liçãozinha do caderno, você vai pegar a sua postila, ó, a P&B, a postila preta e branca de vocês. E vão ir lá na página, ó, vinte e seis, que é o dois e o seis. E o que tá pedindo aqui, ó? Depois de tanto andar na feira, o Beto ficou com uma fome danada e queria logo chegar em casa, pois sabia que seu pai havia preparado um almoço com alimentos saudáveis. Ajude-o a chegar em casa, do contrário, ele poderá acabar comendo guloseimas pelo caminho. Não se esqueça da cesta de fruta, hein, Beto? Então, vocês estão vendo que aqui tem, ó, um, dois, três. Três caminhos pro Beto chegar, ó, até a mesa com o almoço que o papai fez delicioso. Só que, ó, tem que levar o Beto pelo caminho que tem coisas saudáveis. Não pode ter nenhuma guloseima por esse caminho, tá bom? Procura o caminho que tem só coisas saudáveis e aí você vai ligar o Beto por esse caminho até chegar na mesa. Procura qual é o caminho que ele deve seguir. E lembrando que nesse caminho tem uma cesta de frutas, tá bom? Não esqueça. E aí aqui embaixo, ó, nessa linha tá dizendo assim. Você também gosta de alimentos saudáveis? Ah, eu tenho certeza que todo mundo do Jardim 2 adora alimentos saudáveis. Escreva abaixo o nome daquele que você mais gosta de comer. Então, você vai escolher um alimento que você mais gosta de comer, que seja saudável. E vai escrever aqui nessa linha o nome dele, tá bom? Porque eu quero saber e todos os amiguinhos também querem saber qual é o seu alimento saudável preferido, tá bom? Caprichem e até amanhã, meus amores, ó. Um beijo!